No ar, um minuto com Deus. Em Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, o sábio rei Salomão diz que Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Minha dica hoje para você é a seguinte, pare de complicar sua própria vida. Seja humilde e aceite ser corrigido. Deus tem alegria em ajudar aquelas pessoas que fazem a sua vontade. Agora é com você. Pense nisso e que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melke.